Gostou da nossa transmissão? Quer ficar por dentro de todos os lançamentos e as lives do canal Expresso? Só entrar aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todas as notificações vão para a sua home page. As emoções do futebol A TV Copa, em parceria com o Canal Expresso, proporciona para você a transmissão completa da Copa Santiago através de imagem e som. É isso, você vai poder conferir as imagens, os melhores lances e tudo em qualidade de HD no seu celular, no seu tablet e também na Smart TV. É isso aí amigos do Canal Expresso. Aqui está ao meu lado um rapaz que colabora muito com o esporte santiaguense. Está sempre envolvido, é um comunicador de muita longa data da Rádio Santiago e está sempre aqui pelo Cruzeiro também. Já ajudou o clube em muitas oportunidades e continua acompanhando a Copa Santiago. Serginho, é uma trajetória tua aqui pela Copa Santiago, sempre trabalhando no próprio esporte santiaguense. É sempre um prazer, João, estar divulgando, trabalhando com o esporte santiaguense. É uma das atividades que eu mais amo, que eu mais me identifico com isso. E eu gosto muito de estar auxiliando as pessoas e ao mesmo tempo que a gente está auxiliando, a gente está buscando conhecimentos. Isso é fundamental para a vida da gente, para a gente levar para a vida, para a nossa vida, para o nosso histórico de vida. E isso é importante. A Copa Santiago, para mim, já faz alguns anos que eu vivo a emoção do dia a dia, sempre no mês de janeiro. E eu sou um cara que trabalha com alegria. Estou sempre rindo aqui embaixo, junto com os guris, até agora que eu estou lá na cabine. Mas eu não perdi o hábito e o costume de descer aqui para cumprimentar toda a gurizada. E também para sempre fazer a alegria deles, fazer algumas piadinhas, João. É que legal, bacana esse teu espírito. E como é que você vê essas escolas do futebol que tem vindo nessa Copa Santiago? A qualidade técnica deles. Olha, João, hoje a 31ª Copa Santiago está muito equilibrada o nível técnico das equipes. Tanto que nós estamos chegando nesta rodada de hoje, a rodada de número 6. E as equipes ainda estão equilibradas, a classificação não tem nada definido ainda. Tanto na chave A quanto na chave B. Claro que tem algumas equipes que estão se destacando um pouco mais. Eu até conversava hoje com o presidente Maninho, João, pela parte da manhã, que a chuva acabou prejudicando o desempenho técnico e tático dessas equipes. E a qualidade para demonstrar o nível técnico. Porque o campo embarrado, pesado, acabou, de certa forma, influenciando no desempenho das equipes. Sim. E você, acima de tudo, cruzeirense, então? Cruzeirense, sempre. Eu sou cruzeirense, o outro time no qual eu torço, até torço pouco. Eu venho na arquibancada, olho, minha filha vem junto comigo ali, sempre enfardada, mas eu não. Eu sou cruzeirense e radialista Rádio Santiago. Isso aí. Obrigado, querido. Parabéns pelo teu trabalho. Um abraço para todos os colegas lá da Rádio Santiago, que estão sempre aqui. Muitos amigos fiz na Rádio Santiago e você é um deles. Obrigado, João. Sucesso para vocês aí. E parabéns pela TV Copa. Fiquei muito feliz quando soube que você ia encampar esta parte da TV Copa. Fiquei feliz mesmo. Estou torcendo sempre por vocês e pelo belo trabalho que vocês desempenham para a comunidade de Santiago. Estamos com a turma de colaboradores aí, vestindo a camiseta, né, Sérgio? Fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é a comunicação. Tá certo. Parabéns para todos aí. Muito obrigado. É isso aí. Voltamos aí para o Canal Expresso, o canal da Copa. Gostou da nossa transmissão? Quer ficar por dentro de todos os lançamentos e as lives do Canal Expresso? Só entrar aqui embaixo, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Todas as notificações vão para a sua home page. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho